E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal Hoje a gente vai ver como tá ficando o som do amigo aí Você viu ele foi do Cruze Branco, né? Tita já pintou as caixas, ele já levou o material Deve ter começado a instalação, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando as caixas, tá? Depois a gente vê esse som tocando quando tiver pronto A gente vai lá pra roça e lá vamos testar Então lembra de se inscrever no canal, deixa o like, né? Deixa o amor lá no vídeo, tipo Um abração, valeu E vamos que vá Rapaz, eu gostei de rodar de moto, velho Cheguei, cheguei Então tá aí galera, o som do Cruze Como é que tá ficando Aqui a aba, ó na cor que era O do Veloz, tá vendo? Aqui a abazinha da frente, ó Vai ficar o Twitter, né? Pan, vai ficar na pegada Tweeterzão, dois Tweeter O homem já tá aqui na instalação dos LEDs, da Power VU, ó Vai ficar no padrão, velho Ó, tudo embutidinho, velho Ó o trabalho do homem Isso aqui porque não tá limpo 100%, viu? Tá aqui na instalação, sabe o que suja, né? E ele vai fazer a abinha também Tipo era no Velocity, era lá no MinX35, né? Com 10 faróis aqui Pra fazer aquele Velozinho Aquele efeito massa, né? Móvel também Vai ficar no padrão A gente vai ver tudo pronto Aqui as caixinhas dos médios Ó como é que vai ficar o som Com aquilo ali aqui em cima O padrão do som é esse aqui, ó A abinha de baixo Onde vai ficar o step Se menos tirar o step, botar as baterias As caixinhas de médio Ficou perfeito, velho E o grave, né? Com esse aqui na frente aqui também, ó Com acabamentos aqui também Dá até pra botar uns strobos aí também, rapaz Top Cê é doido Vai ficar no padrão A conta certa do carro, velho Ó os cabos que ele tá utilizando aí Disjuntor Os driver aqui é o 505, né? Se não me engano, deixa eu ver É os 505 Vamos fazer o som no padrão, viu? Diferenciado Ó as bitolas dos cabos aqui Tudo certinho Ó Os cabos rígidos Show, velho O restinho do material Acho que ele não trouxe ainda Se não me engano São dois vulcanos, né? De 15 E aqui tá o rack dos modos, ó Os 5.000 nos dois graves Barramentozão Voltímetro Estética, o 400 Para os dois tweeter O HL800 aí Para as cornetas E o 3.000 Para o 2 médio E o processador estética Tudo estética Vai ficar diferenciado, velho Dois para ver tocando Então daqui para sexto Acho que ele tá Já vai estar pronto Que a gente vai conseguir ver Esse som tocando aí, velho Cê é doido No nome da Tem um inversorzão aqui, velho De 1.000 watts Então, galera O som é esse aqui A visão do som é esse aqui, velho Olha aí, velho Rapaz Vamos trabalhar certo, velho A gente não tinha visto Os olhinhos de gato, ó Quatro de gato Bateu certão Cê é doido Vai tocar demais, velho Então vamos aguardar, galera Daqui para sexta Provavelmente sábado Domingo ou segundo Estourando o vídeo Tá aí tocando para vocês Lembra de se inscrever no canal Vamos estar usando Os condizões GVM Diferenciada De fazer o teste Nesse GVM aí também Então é isso aí Um abração Valeu E fui Deixa a dica aí no comentário Do que você acha Que deve mudar Melhorar Ou se tá top O som do homem aqui Vai ficar top Tenho certeza, né Com esses modos aqui Processador Tudo estética No padrão A caixa no padrão Diferenciada aí na TAM Equipe 1 com 2K Já foi Chega para lá Olha, viu Tchau 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 Tchau